Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vim trazer para vocês hoje um lançamento de modelo de tapete, né? Esse aqui é aquele vídeo que eu amo fazer, gente. Eu amo trazer modelos novos aí para vocês. Vim trazer esse modelo aqui, gente, com a base maravilhosa. E o bico, gente, eu escolhi esse bico aqui, olha, esse bico não é novo, né? Já tem vários canais, mas eu trouxe para vocês passo a passo para vocês, tá, gente? Então, eu espero muito que vocês gostem, fiz com muito carinho para vocês o passo a passo desse tapete. E vou deixar os links todos aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Porque tem uma parte da videoaula que está nesse canal. O bico está no meu outro canal, tá? E essa base aqui, gente, eu vou explicar para vocês como foi feita, tá? Para estar tirando aí as dúvidas. E eu peço desculpas para vocês, gente, mas a dor nas costas hoje está grande, eu não consegui estar gravando essa base crua aqui para vocês. Mas eu espero muito conseguir tirar todas as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo, tá? Para que vocês consigam fazer também aí na casa de vocês. então, gente, olha, essa base, quem me acompanha já viu aí, né, mais cedo aqui no canal, eu já postei o passo a passo dela, né, a videoaula. Eu achei magnífico, gente, eu achei que ficou muito lindo, me encantei mesmo aí com o resultado, né? E já estou aí cheia de ideias, gente, para estar fazendo dele de outras cores, né? Mas eu pretendo trazer mais e mais modelos novos para vocês, então, eu vou deixar essa tarefa com vocês, tá? Eu fiz o meu tapete dessa cor e eu quero ver aí as cores que vocês irão fazer, tá? Quem fizer através aqui da videoaula, eu peço que entre lá no Instagram, me envia foto lá no direct, tá? Meu Instagram é crochês da Adri Oficial. Eu vou ficar muito feliz de ver aí o trabalho de vocês feito através aqui da videoaula do canal. E eu já peço desde já, se você gosta de crochê, se você gosta de passo a passo, que você compartilhe esse vídeo, que você curta esse vídeo, né? Deixa aí seu like, que é muito importante para mim. E possa estar inscrevendo também no canal para estar recebendo as notificações aí direto no seu e-mail. Então, vamos conhecer essa peça, gente. Olha, eu vou começar mostrando aqui a base para vocês, essa base aqui que eu já gravei a videoaula, né? Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, gente, usei as cores cru, cinza, chumbo, azul marinho, azul royal, azul turquesa e azul bebê. Aqui em volta, gente, eu fiz uma carreira, olha, todinha fechada, gente. Fora, fora, essa carreira aqui é todinha fechada na cor azul royal, tá? É... super fácil para vocês fazerem, gente, tá? Faça um ponto alto aqui em cima, faça dois no espaço, um em cima, dois no espaço e assim por diante, tá? Aqui, gente, na parte oval, é só você ir fazendo da mesma forma. Onde tem espaço, você faz dois pontos altos e onde tem ponto alto, você repete ponto alto. O único detalhe mesmo é que aqui, olha, nesse rumo aqui, do meio, eu fiz dois, tá? Para dar aí a quantidade de pontos que eu precisava, olha, dois no mesmo lugar, tá? E assim, olha, fiz aqui do outro lado também, tá? Bem no meio aqui, eu fiz com dois. Eu coloquei o fundo branco aqui, gente, para facilitar a visualização para vocês. É, vou mostrar já o bico, tá? Porque o bico, gente, eu trouxe a videoaula dele, já está disponível lá no meu outro canal, tá? É aquele bico russo mesmo, gente, tá? Aquele bico simples, né? Eu fiz aqui, olha, depois que terminou a base, que já já eu vou explicar para vocês, eu fiz uma carreira na cor azul royal e fiz aqui o bico, tá? No bico, gente, eu fiz uma, duas carreiras na cor azul marinho e uma carreira aí na cor cinza, tá? Olha, gente, muito lindinho esse bico, né? Agora, gente, vou mostrar aqui para vocês a base que eu falei para vocês que eu ia explicar. Então, já já eu mostrei ele inteirinho, tá, gente? Coloquei aqui, né, eu tirei o fundo branco para facilitar a visualização dos pontos. Aqui, nessa parte reta, ficou com... Aqui, gente, eu usei bloquinhos de três pontos altos, duas correntes, tá? Sempre pulando dois pontos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bloquinhos aqui na parte reta. Na parte oval, aqui, duas correntes, separação, quatro pontos altos, quatro pontos altos aqui, sempre duas correntes. Fiz aqui, olha, por cinco vezes, mas se você preferir, você pode fazer até com seis também, tá? O meu ficou aqui com cinco, eu achei que foi o suficiente, ficou legal assim. Detalhe, só aqui, gente, nesse do meio, que eu fiz dois pontos altos juntos, tá? Os outros foram todos ponto alto em cima de ponto alto, tá bom? E aqui, eu fiz dois juntos, os dois do meio, eu fiz juntos. Então, assim, gente, aqui tem quatro pontos altos, no próximo tem cinco, aqui tem seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze pontos altos. O único detalhe aqui, gente, é o aumento, né, que você faz aqui sempre em cima do último ponto alto, você faz dois. Só isso, gente, tá? Não tem segredo nenhum, nenhum. Aqui, olha, na parte oval, na parte reta, tá? Você vai intercalando os bloquinhos, onde tem espaço, você faz três pontos altos, duas correntes, e assim por diante. Chegando aqui, olha, tá? Você faz aqui, uma carreira vai ficar com três pontos altos, né? Na próxima vai ficar duas correntes. Nessa, três pontos altos aqui, duas correntes, ou seja, dois quadradinhos, e assim por diante. Agora, eu vou abrir a imagem, tá? Pra mostrar pra vocês ele inteirinho. Gente, olha que lindo que ficou com esse bico, vocês gostaram? Olha, eu ensinei a fazer esse bico, tá? Mas se vocês não gostarem, vocês podem estar colocando o bico de sua preferência, tá? Na verdade, eu ia fazer um outro, gente, que eu tô apaixonada no outro bico, eu quero muito fazer dele, mas esse outro seria mais demorado, né, pra fazer. Então, eu acabei fazendo esse bico aqui mesmo, mas eu fiquei satisfeita com o resultado, gente, gostei muito mesmo, achei que essas cores dêem um contraste legal, né? E eu vou deixar mais fotos pra vocês, gente, lá no meu Instagram pra vocês curtirem, tá? Segue lá também, tá, gente? E, olha, posso dar uma ideia pra vocês? Façam com tons de rosa, com tons de verde, tons de vermelho, gente, vai inovando, que vocês vão ver quantos tapetes maravilhosos que vai sair aí na sua pronta entrega, na sua encomenda, né, no seu ateliê, tá? Então, olha, eu super recomendo que vocês façam e eu espero muito de coração que vocês tenham gostado, tá? E que me perdoem por eu não ter conseguido gravar ele todo pra vocês, gente, tá? Mas eu vim trazer aí, explicando pra vocês, eu creio que já consegue ajudar, já que essa base aqui, gente, ela é muito fácil, né? Ah, só um detalhe que vocês precisam ter cuidado, gente, quando vocês forem fazer essa primeira carreira de cru, verifique se aqui você tem a mesma quantidade de bloquinhos que você tem do outro lado, tá? Que eles estejam mais ou menos rumo a rumo pro seu trabalho não ficar torto. E é isso, gente, vou focar mais uma vez nesse bico que está perfeito, né? Essa combinação de cores, essa base, gente, maravilhosa, né? Gostaram? Deixem nos comentários pra mim e por hoje é só, gente, me aguardem que amanhã tem novidades pra vocês, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí Tchau, tchau.